7 de julho de 2017, primeiro dia das Santas Missões Populares na cidade de Corotá, que deu-se início já às duas horas da tarde, chegando às primeiras caravanas de cidades de todo o estado do Maranhão. O evento começou hoje e a noite promete muito com uma grande programação, com a presença de todos os missionários aqui no Centro São Raimundo, no bairro dos Americanos. Música Estamos com outras pessoas que interpretaram uma das músicas que foram utilizadas nas Santas Missões Populares. Para você, o que isso significa? É, significa muito importante, né? Porque através da música, a gente pode encantar muitas pessoas. Então, a música pode ser um meio de evangelização. Então, isso a gente tem muito a agradecer quem escreveu a música, quem colocou a música para nós, da Dona Maria José de Presente Vargas. Então, é uma letra muito linda e muito obrigada a todos. E a sua primeira Santa Missão Popular? Minha primeira Santa Missões Populares está sendo a maravilha. Hoje estou em Coruatá, com muito prazer, com muita alegria, porque vim ajudar nas missões. Eu vim celebrar a Santa Missão Populares, porque a minha missão é evangelizar. Então, todas as vezes que tem as Santas Missões, sempre eu gosto de não falhar nas missões. E gosto muito. Então, hoje, achei que eu devia vir em Coruatá, fazer Coruatá, ficar cheio da força do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo vai arder entre nós. É a sua primeira Santa Missão Populares? Está completando 14. O fogo do Espírito Santo vai arder entre nós. Na oportunidade, aproveitamos para falar com o aniversariante do dia 7 de julho, que foi o Padre Justene, também com o Padre João, para entender um pouco mais o que é essas Santas Missões Populares. Já é uma grande missão, né? Acolher bem, conduzir para os lugares de hospedagem, querer bem, amar, já é missão. Então, o primeiro dia, realmente foi um dia especial para amar. E toda a equipe está de parabéns por realmente fazer bem a sua parte. Chegada do missionário hoje, qual é a programação para os dias de sábado e domingo agora? Bom, sábado e domingo, amanhã nós teremos o dia de retiro, à noite uma vigília e amanhã a missa na Catedral, às 8 horas da manhã. E lá teremos a missa de envio para os setores, para as comunidades. Isso quer dizer que a partir de domingo, meio-dia, quem vai atuar na zona rural, já na segunda-feira já vai estar lá animando. E ao meio-dia, aqueles que estão acompanhando a nossa programação pela rádio, vão estar nos ouvindo e já estão com os missionários lá. Isso mesmo, dessa forma. Então, a partir do domingo, os missionários já estarão nas comunidades. Lógico, eles contam também com os missionários locais de cada comunidade. Não só eles, mas todo o povo de Deus é chamado para caminhar junto, para fazer bem. E você que está em casa, você pode nos acompanhar também em oração ou venha para os setores da cidade e juntos vamos fazer esta grande missão. De fato, mostrar que Jesus está muito presente na sociedade. Basta você querer. Hoje, nós iniciamos a experiência das santas missões populares, aqui nas paróquias de Nossa Senhora da Piedade e São Raimundo Donato. Santas missões populares é uma experiência de Deus que estamos realizando. São os missionários que são os instrumentos de Deus, missionários e missionárias que vão visitar de casa em casa. Popular porque é a missão do povo de Deus. Santas é porque é de Deus. Missões é a missão da massa, é a missão do povo que se envolve na grande missão de Jesus Cristo.